Skateboard Skateboard É ciência avançada Indicada e essencial A minha existência é bagunçada Eu fico muito brisado Se assisto public domain Acredito que ca mal E parti um também Então partiu Sabe que eu sou ladeiro Morei no ar 14 anos Niterói, Rio de Janeiro Minha vida não existe Sem skate E as letras em todas as jurisdições Só amizade sem treta Corremando atrás do vento Que pedi para Deus Falou de rap e skate Então estou entre os meus Não tem como descrever O modo como me sinto Quando eu to com a minha conga Que usa cada arço de cinto Não gostou? Lava as mãos no perdedor Saúde, família, amigos Isso aí é que é o muro Vou deixando pra trás O que me põe para baixo Quando mais um rock slide de front Eu encaixo Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Cheiro do ralatura Cheiro do ralatura Vem do chão pegando impulso E o miraculoso equilibrando o sonho avulso Camal, Gustavo e eu O som é coisa de acender a olhar pra frente Pra não pisar em gente eu sempre voo Sem acionar alarme eu sou Chegado o sonho bom não é a naturação que brilha Quem já andou de bile Chegue semi-resinado agora trilha outros caminhos Roupas, telhos e som O circuito de seres bons Iluminados Vida e centro teste em Calmon Viana em tela plana 3D Sem óculos no grau Conosco liga e pode Desde as campas ao encontro em 1999 Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Uma nova visão Tipo o Gonzales Que pensem, que falem Pega o impulso Nunca embalo E o que inclui nunca vai pelo ralo Pelo estéreo igual Jason Lee Desde o Rocus Pocus Por essa lente vi ouvir Busquei novos focos Desde oito-oito O mundo é minha plaza Na rua Me sinto em casa E se não pode a gente arruma um jeito Tem malonqueiro do Vale É o embarcadeiro ligeiro Com quem não entende Apoio o Jani Quer botar defeito Foi Dumbledack Play hack no tape deck Bem antes do Mike Jack Andar nessa Compartiu e Black Muita destreza Pela pedra portuguesa No gás do sul Be free Sem piquenique Nessa mesa Meu lifestyle é do bom Desde o tron Inspiração na sessão Mais que tom Play no som Ladeira abaixo Partiu Fui Entende quem viveu Ainda tô no rolê Skate sempre que possível Hey! Vamos dar um rolê Vamos descer uma avenida Com uns quentes no pé Falei Hey! Vamos dar um rolê Vamos descer uma avenida Com uns quentes no pé Falei Hey! Vamos dar um rolê Vamos descer uma avenida Com uns quentes no pé Falei Hey! Vamos dar um rolê Vamos descer uma avenida Com uns quentes no pé Falei Hey! Vamos dar um rolê Vamos descer uma avenida Com uns quentes no pé Agora o bicho vai pegar E aí mano Black, como é que tu tá? Tá tudo bem pá É nóis Vivendo loucamente assim, dizendo pra ti Não dá pra reclamar assim como tá na realidade pá Tô aqui dizendo que o rap tá no momento Por isso eu não tô reclamando como eu tô vivendo Assim vou dizendo palavras que saem de dentro Assim me alimento, não guardo pra dentro Jogo pra fora como se fosse quando eu jogava bola com uma molecada Jogava bola Eu vou dizer assim, tamo junto meu irmão Nas treta, na memória, na recuperação é a união Ouro preto e some, colhendo o que é bom, fazendo som Sem temer o som, país da fome, mas é também do samba Terra de gente feliz, gaudéria e bamba Atitude é bamba No cinto da malandragem, vivendo a cada dia uma nova viagem E certo rap rimando de coração Carazinho nasce hoje a nova geração Por que meu irmão sempre tem alguma solução Pra quem já viu alguém dizer que existe várias soluções Pra aqueles que perderam pras drogas e encontraram uma recuperação Na união com os limão de fé e coração Ou dizer, tô aqui na minha lição com o chimarrão Chimarrão, 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 chimarrão Mais uma vez fazendo a rima, sem muita pressa Aí culpa de chegar mesmo que a velocidade é essa Só que a cinza na batida o som Pra relembrar os fatos do passado me Fazer pensar tudo o que passou O vento que soprou, Deus lá de cima Sempre me ajudou Mas fala aí, fleque Hoje eu curto a paz Esse mundo cão já não me satisfaz Mas amarei todo louco pra curtir Viver feliz O que eu quero é sorrir Se liga na malandragem Está solta pelas ruas da cidade Não é gangue, é um estilo de vida Derruba qualquer tangue É diretoria Se liga na malandragem Está solta pelas ruas da cidade Não é gangue, é um estilo de vida Derruba qualquer tangue É diretoria Diretoria e seus aliados Oh, oó, oó, oó Olha só queisa aqui O que que é isso é louco? Olha só quea Atitude a pão Agora sim, executa aí Com o bairro da dança bonita, mano Vai que vai Viu lá no barranco? Ufa! Agora sim! Bebe que você tá fazendo nóis! Styler! Agora tá dando sai! Wow! Uh! O que que é nóis? Styler! Agora dá uma alabra sem rádio! Kikis! Kikis! Wow! Yes! Wow! Uh! Uh! Tô ali com meu kit, cabrinho! Pá, bocheza, reflete um vídeo, né Marquino? Galera tá dando várias, mano! É! É o Amador, né? Amador tem região aqui pesada, pá! Uou! Seu último manobra! Vai pra última chinês! Flip novinho no Styler! Não tinha vc nenhuma de vídeos que foi feijando pro pro Grande, né? É, os fãs que saem, mano! E a valente! É! 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 Começou a graça do Pé, está de borde Aqui Foi o momento do solo Ô, morro Meu rock do Pé, esse estilo Canta Ô, ô, ô O progresso do Pé, esse tá lembrado? Não, tá, meu caridade Deixa pra ele usar o mesmo, esse show A hora é o Chico Otminus A hora é o da Ricardo Henne Ô, Pé, esse crack A hora é o Roberto Vai rolar isso A mão aí, te liguei Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô Aí sim Ô, ô, ô 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 Ô, 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 ô Ô, ô Ô Ô, ô �-a, ô Ô pal Ô Gostei, galera! Representando o que tu passou junto! Ó, no gás! Nossa senhora! Que legal, pensando! Arquivore! Olhe seu barulho! Olhe seu barulho! Chegou o queimando as mãos! Não tô vendo! E aí? Beleza! Ó! E aí? Que legal! By sozinho! Música Chega aí Fabinho Mais um Música Essa é a comemoração do skate É por isso que eu não ganho campeonato Vou ficar sem cueca Você é louco Suba, suba primeirão Sabe o pódio Sabe o pódio Música 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 Mas hoje dia 24 de julho de 2022 Em primeiro lugar ficou o feijão e segundo o Vitor É isso aí mano É isso aí no tema que falar É isso aí mano É isso aí mano É isso aí mano Salve de palma aí pra esse grande evento É isso aí mano É isso aí mano É isso aí mano Vai ligar É isso aí no tema que fala É isso aí no tema que fala É isso aí no tema que fala